Para registro de carro, tecle 2. Para roubo de veículo, tecle 3. Opa, opa, opa. Devagar, meu camarada. Ainda tem meio biscoito aqui. Agora sei por que chamam de pé sujo. Fique aqui. Ninguém, ninguém, ninguém. É você, homem pâncer? E aí, achou a minha encomenda? Fala ele aí. Ele estava lá e eu estava lá. Bom, eu não consigo fazer com gente perto agora. Eu estou apertado. Alô? Onde você está? Quem fala? O inimigo X. O inimigo X. O inimigo X. O inimigo X. Ah, 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 oi. É, onde estava nesses, é, 20 minutos? Bom, deixa eu ver. Onde você está? No escritório. Adivinha onde eu estou? Do outro lado da rua, no café. Onde a gente combinou para tomar café. É, a gente chegou a marcar dia e algum lugar. Como está a sua agenda amanhã? Olha o que eu vou fazer. Tudo bem, nós podemos almoçar. Está bem, combinado. Ok, não se esqueça. Espere, onde a gente se encontra? Droga, eu não sei o telefone dele. Nunca! Nunca!